Música 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 Ai meu lugar, a saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá, é difícil esquecer É verdade! Música 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 A Tureira, em meio do que ela também sou de mar A Tureira, em despertar não você pode acordar O amor que existe pra você é marivão Revolucione pra quem quer sonhar A Tureira, em uma vez que eu até posso fazer No grupo do céu você quer dominar Pelas sete casas eu vou te cercar A Tureira, em meio do que ela também sou de mar Eu tenho um pedido aqui que eu não posso deixar de conversar